O campeão estadunidense nacional, aqui é Dilma, Renciete! O que é o Brasileiro? O Brasileiro, o Brasileiro está fazendo essa curva, vá lá meu amigo! A Priscila está desenvolvendo, fazendo aí a primeira curva, pedalando forte, vem numa boa performance, desenvolvendo bem velocidade, decolando aí nos obstáculos. Até então, uma boa prévia de tempo, sempre vão lembrar os atletas aí, dominamente adaptados aos obstáculos da pista, e lá vem ela! Então, uma salva de palmas, representante brasileira na área, Priscila Andréa, Carnaval!